Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, se você está sofrendo com o processo de envelhecimento da sua pele, já não aguenta mais se olhar no espelho, já que contém muitas rugas, muitas manchas no rosto, hoje eu trouxe uma dica que vai te ajudar a eliminar essas rugas e também vai ajudar a clarear a sua pele. Deixe um comentário aqui para que eu saiba que você esteve nesse vídeo falando o nome da cidade que você mora. Agora, não se esqueça de clicar no gostei, o seu joinha é importante para que eu saiba que você está gostando das dicas do canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nesta fórmula 200 ml de soro fisiológico. O soro fisiológico equilibra o pH da pele, fecha os poros dilatados, elimina rugas e também é um potente hidratante natural para a pele. Vamos usar também 4 folhas de louro. O louro é riquíssimo em vitamina C e vitaminas do complexo B. Ele ajuda a restaurar a pele, revigorar, é um potente clareador, também ajuda a eliminar linhas de expressões e estimula o colágeno da pele. Serão necessários 4 folhas de louro. 1 colher de sopa de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, além de equilibrar o pH da pele, ele também ajuda a clarear as manchas existentes, estimula o colágeno, deixa a pele muito firme e elimina as rugas. Depois de colocar os ingredientes dentro desse pote, é importante tampar bem e esperar 24 horas antes de começar a usar. A validade desse produto é de até uma semana dentro da geladeira. Agora vou te explicar passo a passo de como usar essa fórmula no rosto. Com o auxílio de algodão, na pele limpa e seca, aplique esse produto. Espalhe bem, deixe agir na pele por 40 minutos. Depois disso, é só enxaguar bem o local para retirar todo o produto. Repita esse procedimento ao menos 4 vezes na semana. E os resultados serão surpreendentes. Você gostou de saber dessa informação? Quer receber mais vídeos como esse? Então não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.